Sou Mandela Sou Mandela Favela Sou Mandela Sou Mandela Favela Joga, 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 jog Pula, sai do chão, favelada no bailão Pula, sai do chão, favelada no bailão Pula, sai do chão, favelada no bailão Sou mandelão de favelada Pula, sai do chão, favelada no bailão Pula, sai do chão, favelada no bailão Pula, sai do chão, favelada no bailão Pula, sai do chão, favelada no bailão